Campanha da Globo pra gente tola, né? Os famosinhos querem aparecer e tudo Tem que mostrar os problemas do Brasil, né? Pegar ponto bonito, não Aqui, ó Que Brasil que eu quero pra mim? É um Brasil que não faz uma ponte desse porte aqui, ó E tá aí há mais ou menos 15 anos aí Sem fazer o encabeçamento Tá aí, como diz o pessoal aqui, o vereador O grande elefante branco Tá aí, ó Uma obra aí que custou milhões e milhões aos cofres públicos E tá lá, ó Seu encabeçamento tem 15 anos que tá aí mais ou menos Não passa carro em cima Nunca passou É o pessoal, por segurança, às vezes faz caminhada lá em cima, né? Porque não tem perigo de carro Então uma ponte desse porte Com valor que custou de milhões, né? Depois eu teria que pesquisar pra falar o valor Mas como eu já tô aqui Pra servir de passarela pro pessoal fazer caminhada Era pra ligar A BR Pra tirar o trânsito De dentro de Minas Novas Então, galera Não vamos fazer vídeo De ponto bonito, não Nós vamos fazer vídeo Mostrando os problemas do Brasil Descaso com os políticos Com a gente Beleza? E aí Obrigado.